E aí E aí E aí E aí E aí Eu estou na estrope, mas ele se tornou em chalotas. Acho que aqui tem muita gente O que é o bairro? Onde está o Rodos Kruzão, o岡o, o chaique. Onde está o Rodos Kruzão. Onde está o Rodos Kruzão, o Onde está o Rodos Kruzão. O que é isso? O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.